Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, bom dia, bom dia! Canção nova, sorrindo pra vida! Que alegria estar aqui com vocês de volta à Cachoeira Paulista. É porque estava lá na Terra Santa, naquele Pentecostes maravilhoso. Quero agradecer a todos vocês que com muito carinho participaram, mandaram a sua mensagem. Vamos pedindo a graça de Deus sobre nós nesta semana. Hoje, dia 5 de junho, segunda-feira. Vamos pedindo a graça do Espírito Santo pra nós. Vou dando bom dia pra nossa equipe aqui, por trás das câmeras, cinegrafista, produção, direção. Saudade de vocês, a galera aí da foto, né? E todo mundo trabalhando, sem parar aqui pra colocar a canção nova no ar. E tenho boas notícias, minha gente. Muita coisa boa pra colocar vocês a par. Vocês que amam a canção nova, de tudo que nós vivenciamos lá na Terra Santa. Mas, aos poucos, durante a semana, eu vou colocando vocês cientes de tudo que a gente viveu. Foi muita graça, foi muita bênção poder homenagear o Mons. Jonas Zabib. E nosso coração está assim, ó, cheios da graça de Deus. Eu quero dividir isso com vocês, tá bom? Primeiro, quero agradecer o nosso Cassiano Meirelles. Mas ele não foi embora hoje. Graças a Deus, viu, Paula? Ó, a galera gostou demais de você aqui, viu? Ah, mas a gente sentiu a sua foto demais aqui, viu? Ah, obrigada, Cassiano. Muito bom, viu? A gente estava acompanhando você lá, celebrando em cada movimento, em cada atividade ali. Foi bom demais, mas a gente precisa reconhecer, né, família? Faz falta, né? Faz falta você. Obrigada. E, ó, parabéns pelo resultado do projeto da Emiaus. Todo mundo trabalhou, vocês abraçaram. Eu fui acompanhando o que eu conseguia, né? Porque o fuso horário é o avesso, né? Porque aqui no Brasil é de manhã, lá é a noite. Então, a gente vai acompanhando o que a gente conseguia, né? Mas a gente foi vendo todos os irmãos abraçando. E o 98 com gostinho de 100%, né? Foi, mas com muito gosto de 100%. E, como o Márcio bem disse no dia que ele teve aqui, acho que na sexta-feira, ele falou, agora a gente entra... Esses dois que faltou é essa carga a mais, que a gente entra para esse mês de junho. Combinado. Se tivesse mais meio-dia... Nossa! Nós fechávamos os 100%. Meio-dia. Mas tudo tem a graça de Deus, que nos coloca, assim, mais empenhados, né? Com certeza. Mas a gente não pode deixar de agradecer essa família que são nova, linda, que acompanha e faz de tudo para que essa obra permaneça no ar. E o nosso querido Arthur está aqui, gente. Bom dia, Arthur. Bom dia, Paula. Tudo bem? Bom dia, Cassiano. Bom dia, amor. Todo mundo está nos acompanhando em casa. Você está bem? Estou bem demais, graças a Deus. A festa do Pai das Misericórdias foi uma benção. Que coisa mais linda. Foi maravilhoso. A festa da nossa paróquia, né? Sim. Teve que hermesse. Gente, anote na sua agenda. Vou pedir para o Bruno sintonizar aí, porque eu sou ruim de data. É o quê? A data das próximas festas. Você vai pedir? A quem? Ah, eu chamei você de Bruno. Para mim, ele é o Bruno, tá? Eu voltei, gente. Eu voltei com tudo. Eu voltei com tudo. Eu não sei por que para mim ele é Bruno, mas ele é Arthur, tá? Estão voltando. As próximas datas das próximas festas do Pai. É fácil. Se você pensar assim, é Pentecostes, um final de semana depois, é a festa do Pai da Misericórdia. Pronto. Gostei. Fó fácil. Depois de Pentecostes, festa do Pai. Com certeza. Então, é só agendar essa data e venha para cá para vivenciar com a gente. Cada ano está melhor. Parabéns para toda a equipe ali do Santuário. Foi lindo demais e amei a Kermesse. A gente gosta de uma festa, não é, Cassiano? Não, lógico. Com certeza. Gente, quero mandar um abraço para o Sapo. Vou esperar ele voltar, que está de férias. O Sapo, acho que está errado. Estou agindo aí. Dá uma olhadinha. Você tem que voltar antes, viu? O nosso diretor disse que está certo, então, tudo bem. Mas vocês acreditam que eu não encontrei o Sapo? Ele ia agarrar na minha mão para não me perder, não é? Mas, gente, foram 60 ônibus. Então, vocês podem imaginar, numa cidade, vamos imaginar assim como, sei lá, São José dos Campos, ou então São Paulo. 60 ônibus de brasileiros. Não dava para encontrar o Sapo. O Sapo estava em outro ônibus, então não deu. Mas, depois eu vou contando mais sobre o Sapo quando ele chegar. Mas, eu estou com muita saudade dela. A Valdênia. Bom dia, Valdênia. Bom dia, Paula Guimarães. Eu também. Olha... Vou até pegar o café. Ai, obrigada. Você acredita que o Cassiano... Sexta-feira o Cassiano nem me deu o café. Nossa, foi isso. Só para registrar isso. É isso. É por isso que eles me contrataram para apresentadora. É por isso, entendeu? Por isso, não é verdade? Ele não é completo. Ele não sabe o nome de bebê café. Olha só, bom dia, família. Paula, muito bem-vinda aqui juntinho com a gente. Fez muita, muita falta. Eu falo para a Paula, detesto quando você falta. Eu também digo mesmo. Mas, é muito bom ter o Cassiano aqui junto conosco, é claro. Mas, eu abraço a todos que estão unidos a nós. A festa de Pentecostes foi linda mesmo. Foi um espetáculo à parte. A gente acompanhando pelas redes sociais da Paula, dos irmãos. Você viu como a gente conseguiu, Val, transmitir todos os eventos? Então, nós transmitimos o Pentecostes na Terra Santa, mas também transmitimos o acampamento de Pentecostes aqui, né? O acampamento de Pentecostes aqui. Todo mundo pôde acompanhar todas as belezas que a Canção Nova produziu. Verdade. Foi tudo lindo demais. Então, nós abraçamos a todos que participaram. Você que participou vai dando feedback também dessa festa maravilhosa, tá bom? A Paula, aliás, eu vou falar as formas de participação. A Paula tem mais uns recadinhos pra você. Mas, já convido você que tá aí juntinho com a gente pra interagir. O nosso e-mail é sorrindopravida.com. 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 Pode participar também pelas redes sociais. Vamos fazer o Instagram subindo o número de seguidores. Arroba sorrindopravida.cn. Arroba sorrindopravida.cn. Já vai participando, interagindo, deixando testemunho, pedido de oração. E eu já vou trazer testemunhos da graça de Deus. Mostrar fotinho, apresentar aqui as coisas da bancada pra você, tá bom? E aí, Paula? Trouxe presentes. Trouxe presentes? Trouxe presentes. Seguinte, deixa o nosso pregador chegar aqui, tá chegando. Porque eu trouxe presentes. Primeiro, eu trouxe presente pra ele e pro sapo. Então, o do sapo eu vou guardar, tá bom? Mas também tem presente pra você, viu? Ah, que bom. Eu achei, eu achei que o Márcio precisava de um banho. Ai, nossa senhora. Aí eu fui no mar morto. E aí eu trouxe um sabonete. Pra ele e pro sapo. Só pra ele e pro sapo. Isso aqui não é qualquer sabonete. Deixa eu te explicar. Como é um sabonete do marmor. É, entendeu? É nada bobo, é do mercadinho. Eu vou até desconsiderar a piada e eu quero, me dá. É seu. Não, é bom mesmo, Paulo. Você ia querer. Me ia querer. Você acredita que rejuvenesce? Tô brincando. Me dá dois. Eu falei assim, não, eu trouxe chocolatinho. Tô brincando, viu, Márcio? Trouxe chocolatinho. Então vai ter chocolatinho. Não, mas deixa eu dizer uma coisa. Eu adorei o sabonete. Você gostou, não gostou? Sempre que você for pra lá e quiser trazer um pra mim, eu não vou achar ruim, não. Mas tem chocolatinho pra você, ó. Chocolatinho. Enquanto eu vou dando bom dia pro Márcio e vou distribuindo aqui pros meus irmãos, que eu trouxe chocolatinho pra todos. Trouxe chocolatinho pra todos. Bom, Márcio. Muito obrigado. Bom dia, você tá bem? Eu tô ótimo. E você? Por enquanto esse. Depois lá na sala a gente arruma mais. Tô ótimo. Tô ótimo agora, viu? Porque a semana passada foi uma semana tenebrosa. Por quê? Virose, uma virose terrível. Gente, eu vou te falar, ó. Já passou? Passou, mas a gente sempre guarda um pouquinho pra repartir com os irmãos, né? Já passou? A gente tem que partilhar as coisas, né, Cassiano? Ó, lógico. Não, mas tem uma virose aí no ar. Então agora com o sabão nova, você vai... Vai ficar novo. Hoje, Davi. Novinho foi. Tomara, né? Canção nova. Olha que eu olhei o sabão e falei, vou levar pra você. Mas é importante, viu, Paula? As pessoas se cuidarem porque ela tá bem pesada. É uma virose violenta. Muita gente tá sofrendo com ela. Mas é gripal também, não é? É, mas é bom manter a imunidade alta, né? Porque mesmo quem não está com a imunidade baixa, tem sofrido um bocado com ela. Então é bom a gente se cuidar, se hidratar, essa época mais fria. Muitos de nós nos esquecemos de nos hidratar. Isso é uma coisa muito importante. Porque deu pra penar com a bendita, viu? Deu, né? Deu. Como é que se hidrata? Porque a Paula tá com creminho aí, não é essa hidratação. É, não é essa hidratação. É esse tipo de hidratação. É de líquidos, tá bem? Oval. Água. 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 Vou pegar água. Líder de água. Não é café, viu, dona Val? Ah, sério? Oval, o seu não é sabão porque você não precisa de banho. Você não tem esse problema. Eu sou limpinha. O seu é um creminho pras mãos. E chocolatinho pra Val também. Pronto. Pronto. Tem que trazer uma lembrancinha, né? Que dá todos, viu, Vaz? Um chocolatado. Ai, coisa boa. O Beninho. Vamos, ô, Márcio, já tem a palavra do dia? Já tem aqui, olha. Romanos capítulo 12, versículos do 9 ao 21. Romanos capítulo 12, versículos do 9 ao 21. Separado. Aproveito, viu, Paula, pra te dizer que a família Canção Nova deu um show nesse mês de maio, sabe? Oi, eu tava agradecendo, Márcio. 98%. 98%. Nós quase, quase voltou um olho... Meio dia, Márcio. Se tivesse umas horinhas, você fechava cedo. Umas horas a mais e a gente teria alcançado 100%. Então, foi aqueles 98%, não é? Foram 98%, com gostinho de 100%. Não canso de agradecer. Então, compartilhando aí com você essa alegria, você já sabe, é claro. Mas a gente não deixa de também te comunicar oficialmente aí. Foi. Essa alegria. Eu acompanhei, eu falei da dificuldade porque lá o fuso horário é de manhã, aqui é de manhã, lá é à noite. É trocado mesmo. Mas a gente pôde acompanhar o final do último dia, né? Tão lindo e com a força de toda a comunidade Canção Nova, dos amigos. Ô, Val, Márcio, Cassiano, Arthur, eu trago os abraços de toda a família Sorrindo Pra Vida pra vocês. Foi muito, eu acho que o povo que acompanha Sorrindo Pra Vida estava lá na Terra Santa, entendeu? Eles ouviram o nosso apelo, me abraçaram. Eram caravanas, Márcio, filas, né? De abraço, para trazer abraço para vocês. Inclusive, me avisando que virão ao acampamento Sorrindo Pra Vida em setembro. Então, vamos lá. Quantos dias faltam para o nosso acampamento Sorrindo Pra Vida? Regressiva! Regressiva! Quantos dias, Cassiano? E aí, Arthur? Tem oito dias, gente! Aí! Faltam 88 dias para o nosso acampamento Sorrindo Pra Vida presencial. Aqui em Cachoeira Paulista, toda a família Sorrindo Pra Vida convidada. Isso quer dizer que você não pode faltar. Tem caravana de Brasília, Márcio? Não sei isso, quem sabe é você. É você quem acompanha. Eu acompanho de Brasília, não chegou nenhuma, não. Agora de UBA, ó. De UBA? De UBA, gente, tá assim, ó. Já lotaram o Fusca, tá? Para! Tem vários... UBA esses! Vamos mostrar! Ah, tinha o povo de UBA lá em Jerusalém. Você acredita? Você acha que foi de Fusca? Foi nada! Foi cheio de Brasília também. Cheio de Brasília. Oi, muita gente querida, né? Então o pessoal tá se preparando. Está, Paula. E vocês já contaram o que vai ter, Márcio? O que a gente vai receber no Sorrindo Pra Vida, no acampamento? O que vai ter no acampamento? A gente já contou o tema, Paula. Já contamos várias coisas. Contamos o tema. Então conta pra mim. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e eu o protegerei. Quantas graças Deus tem realizado através desta palavra aqui no Sorrindo Pra Vida. Teremos a presença, né? De toda a bancada aqui do Sorrindo Pra Vida, mas além disso, comunidade Canção Nova. As equipes, né? Que trabalham aqui com a gente. Exatamente. Vamos conhecer. Tendemos aí o nosso convite também, o nosso querido Frei Josué, pra estar conosco nesse acampamento. É demais. Porque não é somente quem está aqui na bancada do Sorrindo Pra Vida, mas aqueles que têm este espírito do Sorrindo Pra Vida. Alguém tem que sorrir pra vida. De ânimo, de coragem, de enfrentamento, de fé, de muita oração. Então eu lhe digo, venha, mas venha com grande expectativa, não só da alegria que já move as nossas manhãs, mas de um derramamento da graça de Deus. Amém, é isso mesmo. Porque nós vamos nos encontrar para orarmos juntos e orarmos com fervor, confiando que pela palavra de Deus e pela oração, um derramamento de graças acontecerá sobre nós. Então, você que é tanto tempo, acompanha o Sorrindo Pra Vida, você vai ficar de fora. De jeito nenhum. Quem está vendo do Padre Bruno, do Padre Adriano Zandoná também. Padre Bruno, do Padre Adriano Zandoná, Cassiano, que já faz parte da turma do Sorrindo Pra Vida. Tá todo mundo convocado. Sapo. Sapo. Não, o Sapo não vai faltar, né, Sapo? Não vai estender as férias até setembro. O Arthur também vai? O Arthur Bruno Meirelles. O Arthur Bruno Meirelles vai vir. O Padre Bruno ama quando você me chama de Bruno, Paulo. Mas não é Bruno? Ai, o que será, né? Eu senti o meu chamele hoje. Eu chamei ele de Arthur na primeira, mas na segunda não deu, né? O Bruno, ela. Família, olha só. Quem tá aí, Val? Vai dando feedback de quem vem, como é que estão as caravanas, conta pra nós. Os padres amigos, né? Já que nós vamos receber com tanto carinho o Frenjo Zué e tantos sacerdotes que fazem parte da turma do Sorrindo Pra Vida. O pastor publicamente anônimo. O pastor publicamente anônimo. Os amigos evangélicos que acompanham. Todos, todos, todos estão convocados pra vir participar. 1, 2 e 3 de setembro, hein? Venham rezar conosco. Por falar em rezar conosco, já temos alguns pedidos de oração. Quem ainda não colocou o seu, envia agora. Sorrindo Pra Vida, arroba canção nova.com A Lu já vai postar fotinho pra gente lá no Instagram, tá bom? Arroba Sorrindo Pra Vida CN. Pra você curtir, compartilhar, deixar lá também seu pedido de oração, marcar teus amigos. Ô gente, hoje é o dia da gente ganhar presente. Olha só que bacana. Além do sabão? Além do sabão. Quero ver você usar, hein, Márcia? Deixa o sapo chegar, vou guardar pra dar pro sapo. Se estiver um pouquinho mais jovem, vou ver que funciona. Aqui tá um bilhetinho muito simpático, diz assim, Bom dia, Val, me chamo Cristina, sou de São José do Rio Preto, e viemos para a ordenação do agora Padre Felipe, né, gente? Um abraço pro Padre Felipe, Padre Lucas, recém-ordenados, membros da comunidade. Foi lindo. Foi lindo demais, né, Paula? Que celebração especial. Belíssima, belíssima, pra chamar mesmo vocacionados. Ô gente, ela veio na caravana, porque o Padre Felipe está na missão de São José do Rio Preto, e ela trouxe pra gente o quê, família? Café. 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 Olha. Isso é presente. Isso é presente, né, Paula? A gente gosta muito. Tem um pra cada um, se se comportar bem. Uai, gente. Então eu já ganhei, já. Eu sou muito comportada. Olha, a gente ganhou também, deixa eu ver se tem aqui. Deve estar dentro o bilhetinho, né? Paula, esse é pra você, o parbelopinho. Márcio Mendes, esse é pra você. Obrigado. Vamos guardar o do sapo. Vê se volta, hein, sapo? O amado tá ficando cheio de coisas. Tô achando que o sapo errou, viu? E mandaram, gente, chaveirinhos pra nós. Gente, amei. E atrás tá escrito, se a canção nova é bom demais. Aqui, colocaram eu com o Filipão de verde. Muito lindo, né? Eu e a Rosemarie. Aqui, aqui. Olha. Olha, o capricho. Fala tudo o sapo, brincadeira. Depois o sapo mostra o dele, né? Aí, Márcio. Tá bonito, né? Ô, Márcio, eu tô com o moletom aqui, ó, na foto. Eu e o Filipão. Você tá vestido de quê? Ih, Márcio, tem que tirar foto com o moletom. Eu também tô com o moletom. Um beijo. E olha aqui por trás, ó, o que que é? É um chaveirinho, né? Com a graça do batismo no Espírito Santo. Ser canção nova é bom demais. Nós escolheram as fotos super legais, hein? Eu amei essa foto. É, essa foto aqui, eu também gosto muito dessa foto. Vou super usar o chaveirinho. Obrigada, Val. Pronto, se perder a chave, vai ficar fácil da gente devolver, né? Vai olhar ali no chaveiro, a gente já encontra o proprietário rapidinho. Chegou na minha casa ontem, porque vocês são espertos. A pessoa do café fez mil recomendações. Foi chegando um monte de notícia. Deixaram o café lá pra você. Deixaram o café lá pra você, lá no santuário, né? Mas esse aqui, gente, eu vi a foto dele. É um senhor maravilhoso. É de Bras... Penso que seja o nome dela. Brasil da Ferreira de Souza. É de Fortaleza, no Ceará. E trouxe... Ih, gente, o doce ficou lá na geladeira de casa. Mentira. Eu passo lá. Faça favor, come mesmo. Que absurdo ela deixar no... Veio o geladinho. Então nós vamos negociar. Você me entrega o doce, eu te entrego a rapadura. Porque mandaram a rapadura pra todo mundo. Tá guardado lá em casa pra servir como elemento de barganha, entendeu? A gente descobre as coisas. Por isso que eu acho que quando vocês mandarem as coisas, vocês têm que mandar pra mim, que eu vou descobrir. Seriamente. Vocês viram, né? Mas eu vou trazer com os bilhetinhos, tudo direitinho. Eu trago também, gente. É brincadeira, a gente divide direitinho, né, Bal? Olha, além do testemunho, não tive a oportunidade ainda de ler. Mas eu vi que chegou artesanato, gente. Veio pano de prato. Além do docinho que ficou mesmo na geladeira de casa. Gente, ninguém come, tá lá em casa? Verdadeira, não tem nada. Quartinhos, irmão. A gente guarda direitinho, né, Arthur? Pergunta pro Arthur, a gente guarda direitinho. Aí, eu trago os doces. Aí, Arthur, te incriminou, hein? Deve ser que ele gostou. Ele é cúmplice. Não, eu distribuo até pro Arthur, minha gente, os doces. Olha só. Mas agradeço a tanta gente linda, Paula, que vai ajudando a Canção Nova. Porque, como o Cassiano falou no início do programa, Márcio, que a gente já começou o mês de junho, ó, com aquele gás, com aquela força, com desejo e coragem de alcançarmos os 100%. Então, as noções não param. Agradeço todo o carinho das pessoas que vieram aqui. Essa aqui é a Margarida Dias, que deixou pra nós esse generoso. Aqui tem umas moedinhas. Colocou, gente, tão singelo aqui. Olha que bonitinha essa cestinha. E tem umas moedas. Estão aqui. Muito obrigada. E ela disse assim, olha, tenho 25 anos de casada e estou deixando esse balainho que foi do meu casamento. E aproveito pra deixar também. Tem história, hein? É, deixou, ela foi, levou as alianças dela, Márcio. Olha, as alianças vieram aqui, 25 anos. É a Rosana e o Clésio. Tem esse generoso, tá aqui, ó, para a Valdênia, sorrindo pra vida. Foi a Alice do Rio de Janeiro, chegou pra mim, viu, Alice? Muitíssimo obrigada. Olha, Paula. A Anilda, ela deixou um abraço pra todo mundo, pra Luzia, pra Paula, pra Valdênia. Pra todo mundo, pra Luzia, pra Paula, pra Valdênia. Ainda viu que o Márcio e o Sapo tão fora. E todos, deixa eu terminar, pro Filipe e todos do Sorrindo pra Vida, Márcio. Aqui, ó, Filipe, tá aqui, ó. Não é não? Tá, tá aqui. Todos do Sorrindo pra Vida. Todos do Sorrindo pra Vida. Tá pra todo mundo, vai. Ô, Val, dá esse aí do Márcio, não é do Márcio, essa que tá com... Qual? Douradinho, do seu lado aí. Aqui? É. Márcio? Não, mas tem um cachipôzinho aí, não tem? Ah, o cachipô é do Márcio. O Márcio, coisa mais linda. E vem junto com essa... Legal. É, junto. Márcio, abre aí pra você ver, porque eu quero agradecer a ela. Não sei se tem um nome, porque faz dias já, foi antes de eu viajar que você entregou pra gente. É verdade. E o Márcio não tava aqui no dia, eu acho que foi numa quarta-feira. Mas ela fez um capricho, foi um terço, com o nosso nome. Mas cada mistério tinha o nome das minhas filhas. Gente, eu não larguei mais esse terço desde o dia que eu ganhei. Porque a gente fica assim... Literalmente, você reza. Você reza, pessoal. Agora tem que rezar, não posso esquecer do... Ele ajuda a gente a não desistir do Rosário, entendeu? Aqui, ó. Márcio, olha só, Márcio. O capricho, ó. Tem o seu nome. Tem o da Rose. Dá uma olhadinha no capricho. Olha que carinho, né? Do Lucas, o do Rafael. O do Rafael tem o nome dos seus filhos. O meu, da Rose. Verdade. Quer dizer, a Fê pensou, né? Com carinho, com amor, né? Alguém que nos conhece. Não, foi feito com muito amor e muito capricho. Muito capricho. Deus abençoe. Tem um nome aqui. E o terço, fazendo referência, a Nossa Senhora Aparecida. Então, nas cores dourado e azul. Isso, eu achei assim, muito, muito lindo. Mãos de Católico, é o nome aqui do adesivo que tá aqui. E o DDD é 035. Quem sabe aí qual a região? Minas Gerais. É Minas Gerais. Ah, meu Deus. Obrigada, Mineiros. Mais um no Fusca, por sorrindo pra Deus. Ah, gente. Como assim? Nós somos colecionadores. O que que tem? Minas Gerais, baixar aqui, já lotou a questão. Eu só quero ver Brasília aqui. Aí, ó, Brasília, hein? Não vamos passar vergonha, não, hein? Pelo menos os parentes do Márcio. Faz favor, Tibi. Não, eu vou convocar agora a te enguetar. A gente dá um jeito. A gente dá um jeito de encher o Sorrindo Pra Vida. Cadê o pessoal do Vale do Paraíba, hein? Cadê o Vale do Paraíba, hein? Ô, Val, eu trouxe o camelo pro Rafael. Rafael, diretor. Ai, ele queria tanto o camelo. O sapo está assistindo. É claro que eu não ia esquecer de você. Aqui, trouxe o camelo. Gente, Rafael. E, Márcio, eu descobri que eu valho 80 camelos lá. Quem quiser... Uau! Entendeu? A Val, você pega... Tem um aplicativo na internet, coisa mais engraçada. Você começa a verificar lá a cultura local e o pessoal compra, né? Pessoas lá. É uma coisa assim, sabe? E então eu valho 80 camelos. Então, não deu certo, eu voltei. O Rafael só vale dois? Rafael, sei lá, vale dois camelos. Está aqui. O sapo diz que está morrendo de rir lá. Ô, Lu, tem presente para você também, viu? Trouxe. E depois para a equipe Chocolatinho. Tá bom? Olha, coisa boa. Sua família só... Gente, já pensou? O acampamento promete, hein? Olha, não fica de fora de jeito nenhum. Família, nós estamos só começando a semana. Estamos começando super, super bem. Agradeço a tantas pessoas que já estão deixando aqui pedido de oração, como eu falei. Paulo, você quer falar mais alguma coisa? Tem mais recado? Não, é que o Rafael está morrendo de rir lá, não está conseguindo dirigir o programa. Só porque ele vai ganhar dois camelos. Quantos camelos será que vale o Cassiano, né? Já comprou, Patrícia? Já comprou o Cassiano? Não está à venda. Ei, Cassiano, fala sério. Manda aí, vocês, pela internet, quantos camelos valem o Márcio Mendes e o Cassiano? Eu quero ler essa interação. Eu vim culturada, entendeu? Não, não, não. Está animada. Paula é a cultura. É o Espírito Santo, gente. Pentecostes. Aguarde, aguarde. Ô, Paula, o Márcio fez uma pegadinha comigo, mas agora eu já estou esperta. Eu provei que eu sei, mas você sabe melhor que eu. Tem uma galera no YouTube acompanhando a gente, mas você que está pela TV Canção Nova, e você que está pelo YouTube, ensine outras pessoas a nos acompanharem, a assistir o Sorrindo pra Vida, no nosso canal TV Canção Nova, ao vivo, no YouTube. Então corre lá no YouTube, quem já está lá, já pega o link, já espalha para as suas redes sociais, grupo de WhatsApp, vamos convocar mais gente para assistir e rezar com a gente. Tem que pegar ou compartilhar ali, viu, Val? Agora eu aprendi. Todo mundo que está ali no YouTube, TV Canção Nova, ao vivo, vamos para lá agora? Eu acabei de fazer enquanto a Val falava. Você vai lá, e aí o que você pega? Compartilhar e manda no WhatsApp da sua família. Exatamente, ele já vai dando ali as opções. Então pode ser no chat do Instagram, pode ser no feed, pode ser... E aí você vai escolhendo, inclusive no WhatsApp, e aí você compartilha com os seus amigos. Vamos fazer... Semana passada a gente tentou ensinar esse compartilhar ao vivo. No ar. Não rolou? Tinha até criança pegando o celular para tentar ajudar a gente a achar o negócio. Gente, vocês não achavam? Eu dei um desespero aqui. Não achava, onde é que estava esse compartilhar? É isso, gente, super fácil. Você entrou ali no TV Canção Nova. É porque o chat estava aberto. Ah, por isso. Aí não achava nunca. Aí não achava, botão nunca. Não achava nunca, aqui embaixo já tem compartilhar. Mas no final a Val conseguiu, o Cassiano ensinou. Ó, compartilhar. Cassiano ensinou. Fecha o chat. Compartilhar, aí você copia o link, ó. Aí copiado. Ah, opa, peraí. Aqui, ó. Está compartilhar aqui, está vendo? Aham. Deu? Aí você clica aqui, compartilhar. Aí vai aparecer um copiar link. Você copia o link. Vai lá no WhatsApp, né? Da sua família. Ou do amigo que você acha assim. Eu estou no do sapo, rachando de rir do camelo. Manda do sapo. Vou mandar para o sapo, ó. Pronto, vou mandar para o sapo. Aí, ó, você copia, colou, mandou. Assiste a gente no YouTube. Consegui. Nossa, legal, hein? Legal, né? Super fácil, gente. Pronto, vamos ensinar mais pessoas a nos acompanharem. Quero agradecer a tanta gente participando conosco, rezando com a gente nesta hora. Se você ainda não deixou o seu pedido de oração, deixe. Se não deixou o seu testemunho, deixe. Porque nosso Senhor segue agindo no nosso meio. Então, confia. Deus está aqui. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo a sua oração. E Ele está agindo no meio de nós. Quero abraçar com todo carinho a Carla, que está aqui juntinho com a gente. A Maura, ela diz, bom dia, vai. Bom dia a todos os sorrindo para a vida. Hoje, peço oração pelo meu esposo, o Antônio. Pela cura dos braços dele, que continua infeccionado. Também peço pelas minhas filhas, a Lívia e a Mônica. Também está aqui juntinho com a gente. A Vanilza, deixando o seu pedido de oração. Ela diz, peço adeus ao Márcio Mendes, que possa interceder pela minha filha, pela libertação dela, que nosso Senhor possa estar passando à frente. Então, peço. Conta com as minhas orações. Rezo sim, tá bom? A Thais Vanessa também está aqui pedindo oração. A Isabel, Maria Cecília, Janaína, Ana Penha e tantas outras pessoas. Você que está participando conosco nesta hora, que de repente não consegue enviar no e-mail sorrindopravida, arroba cansaonova.com, ou lá no nosso Instagram, arroba sorrindopravida.cn. Mas no seu coração tem um pedido, tem um desejo. A gente está rezando por você, na certeza de que nosso Senhor está já olhando a sua necessidade. E esse testemunho que eu trago agora é a respeito do livro do nosso querido Padre Léo. O livro Cura dos Traumas da Morte. E ela disse assim, Val, é o testemunho desse livro que pra mim foi maravilhoso. Maravilhoso. Espetacular mesmo. Espetacular. E ela diz, Olá Val, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quero deixar aqui o relato da minha gratidão. Acompanho vocês há muito tempo. Sou sócia evangelizadora. E consegui algumas graças acompanhando esse programa tão abençoado. Esse canal que pra minha mãe era a vida dela. Ela acompanhava o tempo todo. Infelizmente ou felizmente, o Senhor Jesus Cristo a levou em dezembro de 2022, há pouco tempo. Eu vivi um profundo sentimento de luto. Uma tristeza diária. Foi muito difícil, muito, mas muito, muito difícil, dia após dia, sem a minha mãe. Nesses seis meses de dor e de sofrimento, um dia desses, eu ouvi o Márcio Mendes indicando esse livro, A Cura dos Traumas da Morte. Ele comentou sobre o livro e eu senti que aquele comentário era pra mim. Imediatamente, eu entrei no site, comprei o livro. Val, eu li tão rápido. Em dois dias, eu li o livro. E eu vim aqui testemunhar o que o Márcio falou. De fato, esse livro transformou a minha vida. Transformou o meu entendimento sobre a morte. E, de fato, eu fui curada daquela dor profunda. Agradeço demais a vocês por essas indicações. Foi uma visita de Deus. Recomendo demais esse livro pra todas as pessoas que vivem esse momento tão difícil de luto. Ela colocou, gente, caixa alta, viu? Muito obrigada. Era o que eu precisava. Mas eu peço a vocês que continuem rezando por todos que precisam passar também por esta cura. Eu quero dizer um abraço forte e especial a todos vocês da bancada do Sorrindo pra Vida. Especial pro Márcio Mendes, porque não foi simplesmente um comentário. Foi um recado de Deus pra mim. E eu posso dizer, Val, como todos, hoje eu também posso dizer... É por isso que eu ajudo a Canção Nova. A Canção Nova. É a Ana Carolina de Oliveira, ela que deixou esse testemunho pra nós. Ana Carolina, muito obrigado pelo seu testemunho. Ajuda muito. E eu aproveito aqui justamente o fato de você ter dito quanto esse livro significou pra você. pra dizer a todos que estão nos acompanhando que esse livro é simplesmente maravilhoso. Na minha opinião, todos deveriam ler esse livro. Todos, todos. Todos que um dia terão que passar pela morte. E eu faço uma recomendação. Porque como na Canção Nova e no Davi nós temos muitos materiais de evangelização, às vezes demora pra gente falar de um livro tão bom como esse. E corre o risco de cair no esquecimento uma indicação como essa. Gente, esse livro, ele é um livro de profunda cura interior. A cura do coração em relação aos traumas causados pela morte. Não é só a questão da perda. Tem muitas pessoas... Aí na tela. Tem muitas pessoas que sofrem demais com medo de morrer. Há pessoas que têm trauma de lembranças ligadas à morte de entes queridos. Tem trauma de hospital. É. De cheiro de UTI. De acidente de carro. Porque cada um que viveu um trauma ligado à questão da morte, tem em mente um cenário. Verdade. Não é? E que precisa sim da cura de Deus. Porque quando nós somos feridos drasticamente em alguma dimensão da nossa vida, isso costuma frear o nosso potencial, obscurecer a nossa alegria de viver. Dar uma empacada em alguma área da nossa vida. Amarra a nossa vida. Então, mais uma vez, esse livro é do Padre Léo. O Padre Léo nos deu esse presente ainda em vida. De deixar para nós esse livro, Cura dos Traumas da Morte. Foi escrito por ele, este livro. O título é Cura dos Traumas da Morte. Você que está acompanhando pela rádio, anote. Toma nota. Põe num papelzinho. Escreva aí no seu smartphone. E assim que tiver com... Por favor, Paulo. Se tiver com o smartphone, já vai na loja. Igual o Rafael, nosso diretor, está colocando ali. E já compra. Eu tenho certeza que vai fazer um bem tão grande para você. Porque existem alguns livros que são clássicos aqui, que nós não podemos deixar de ler. Então, como o Bíblia no meu dia a dia. O Sim, Sim, Não, Não do Monsenhor Jonas. Os livros do Padre Jonas. E eu digo também, os livros do Padre Léo são espetaculares. E do Márcio, a gente vai ficar horas aqui falando. Mas esse, especialmente, realmente foi uma indicação maravilhosa dessa nossa querida, né? Que testemunhou para a gente. Na Carolina, verdade. Graças a Deus. Eu falei em dois dias, não é? E eu fiquei pensando assim, que bálsamo que foi na vida dela, né? Porque pelo relato dela, pelas palavras, havia uma dor, uma dor profunda. E esse livro, a orientação contida nele foi esse bálsamo. Então, se você precisa desse bálsamo na alma, como os meus irmãos disseram, fica aí a dica para você. Tem livro que depois que você começa, o difícil é parar, né, Val? É, você vê. Eu, quando eu estava fazendo a organização do livro do Padre Rufus, eu lhes trago o Melhor e Cura. Quanto bem esse livro me fez, gente. E eu agradeci muito a Deus, porque o que eu estava trabalhando para oferecer às pessoas, Deus estava usando para poder trabalhar na minha vida. Como me fez bem. E olha, tantas pessoas beneficiadas por este livro. Muita gente que é vítima do alcoolismo, né, sofre com esta doença. Encontrando também libertação ali naquelas páginas. Tem um testemunho que deu título a um capítulo, Paula. Se chama O Homem que Vivia como um Porco. Nós sabemos que o Padre Rufus foi um grande exorcista. Foi. Um grande exorcista. E além disso, nós vivemos muitas experiências de cura. Com a presença dele aqui na Canção Nova, naqueles acampamentos de oração enormes. E aquilo que ele pregava e rezava, aquela força de Deus, está presente nesse livro. Que bem que me fez. Sabe quando você sente que um peso sai de cima de você? Foi o que eu vivi preparando esse livro. E eu agradecia a Deus porque o Senhor me fazia experimentar ali nas primícias o que uma multidão de pessoas viveria também com este livro. Então se você aceita uma segunda sugestão, já una os dois. Já leva essa dupla dinâmica para casa. Padre Léo e Padre Rufus. E Padre Rufus, que está organizado pelo Márcio Mendes, o livro do Padre Rufus. Vamos mostrar, Márcio? Porque o do Padre Léo a gente mostrou. Isso. E vai valer o frete. Porque daí às vezes você compra um livro e vai pagar o mesmo frete. É verdade. E você acrescenta mais um livro ali. E tem dia que a gente explica que às vezes um cartão, uma papelaria, custa o preço de um livro que pode salvar a sua vida. Pode melhorar o seu coração. Pode te animar no dia de hoje, né? Então tá aí. A gente repete o nome dos dois livros indicados. Eu lhes trago o Melhor e Cura. Tá aí do Padre Rufus. E o do Padre Léo, que foi a cura dos traumas da morte. Tá bom? Então tá indicado e aí grava aí pra você adquirir. Vamos à mensagem do dia? Outra riqueza nossa aqui da nossa livraria, da editora Canção Nova, é da série Combatentes, do Monsenhor Jonas. O Combatentes no Amor, a frase de hoje. A verdadeira regra é essa. O primeiro é Deus. O segundo é o próximo. Eu sou sempre o terceiro. É nisso que consiste a felicidade. Eu vou repetir porque vale pra todos nós, hein, minha gente? Ó, vou virar aqui pro pessoal ver qual é. Saiu desse livro aqui. É do nosso querido Monsenhor Jonas. Legado do Monsenhor Jonas. Livro Combatentes no Amor, na página 18. A verdadeira regra é esta. O primeiro é Deus. O segundo é o próximo. Eu sou sempre o terceiro. É nisso que consiste a felicidade. Gente, e é tão sério, porque hoje o mundo prega assim, você tem que se cuidar, você precisa pensar em você. Primeiro eu, depois os outros. Primeiro eu, depois os outros. Quero dizer com todo respeito aos psicólogos, psiquiatras, a gente entende muito bem que é preciso realmente a gente se cuidar. Mas não existe exercício maior do que fazer o bem pro outro. Volta pra você. Sair de si mesmo. Romper com as cadeias do egoísmo. E em primeiro lugar, se voltar pra Deus, é o seu porto seguro. Não tem outras coisas em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais você será acrescentado. Amém. Que maravilha, Padre João. Maravilha, esse é o nosso pai, né queridos? Meus irmãos, vamos abrir o nosso coração. Sei que você já está em oração com a gente, mas deixa agora esse coração dilatar na presença dele, para que nós possamos ouvir, acolher essa palavra, que tem poder de cura, de transformação na minha e na sua vida. Vamos pedir sobre nós a graça do Espírito Santo. Não tem uma forma melhor, mais adequada, mais ideal, para iniciarmos o nosso dia que é aclamando a presença do Espírito Santo. Peça isso sobre você. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira a noite. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira a noite. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira a noite. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira a noite. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira a noite. Música Vem aqui, vem Espírito Santo, vem. Vem, ó vento imperduoso, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco Com o teu poder Rasbe o céu a meu pai Só pra hoje aqui Vem Espírito Santo Vem Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nós te louvamos Senhor Porque o Senhor está sempre conosco Porque o Senhor está comigo Porque o Senhor está com cada um de nós que estamos aqui Porque o Senhor está com cada um Que nos acompanha dos mais diversos lugares Das suas casas De dentro de um automóvel Agora num hospital Num leito À espera de uma recuperação Quantos senhores estão internados Em alguma clínica Em alguma casa de recuperação E lá está o Senhor ao seu lado Para ser a sua força Força para vencer Obrigado Senhor Nós te louvamos Porque o Senhor está com tantos Privados nesse momento de liberdade De liberdade física Mas estão cheios da liberdade Do teu Santo Espírito Porque a prova é o Senhor visitá-los E libertá-los Senhor nós te bendizemos Bendizemos por teu Santo Espírito Que é derramado sobre nós Nesse momento de oração De graça Obrigado meu Deus Obrigado Senhor Porque o teu Santo Espírito Vem abrir os nossos ouvidos E vem tornar o nosso coração Terra boa Propícia A receber a tua palavra Tua palavra salvadora Obrigado Porque quis o Senhor Nesta manhã nos visitar Por meio do teu Santo Espírito E da tua Santa Palavra Senhor realiza O teu milagre em nós A cada dia Diz a tua palavra A cada dia Basta o seu cuidado Mas nós sabemos também Senhor Que a cada dia O seu milagre A começar pelo Maravilhoso Dom da nossa vida Nosso primeiro E maior milagre Hoje É que nós estamos aqui Por vontade tua Senhor É por isso que respiramos Então de todo o coração Para ti Jesus A ti Senhor Toda honra Todo louvor E toda glória Amém Amém Romanos Romanos Capítulo 12 Versículos do 9 Ao 21 Se você puder acompanhar Na sua Bíblia É sempre bom Não é? Se você não pode Não tem problema Escute a palavra de Deus Porque é o Senhor Quem fala conosco Por meio dela Romanos Capítulo 12 Versículos do 9 Ao 21 Assim nos diz A palavra de Deus O amor Seja sincero Detestai o mal Apegai-vos ao bem Que o amor fraterno Vos una uns aos outros Conterna a afeição Rivalizando-vos Em atenções recíprocas Sede zelosos E diligentes Fervorosos de espírito Servindo sempre ao Senhor Alegres na esperança Fortes na tribulação Perseverantes na oração Mostrai-vos solidários Com os santos Em suas necessidades Prosseguei firmes Na prática da hospitalidade Abençoai os que vos perseguem Abençoai E não amaldiçoeis Alegrai-vos com os que se alegram Chorai com os que choram Mantende um bom entendimento Uns com os outros Não sejais pretenciosos Mas acomodai-vos As coisas humildes Não vos considereis Sábios aos próprios olhos A ninguém A ninguém Pagueis o mal com o mal Empenhai-vos em fazer o bem Diante de todos Na medida do possível Enquanto depender de vós Vivei em paz Com todos Caríssimos Não vos vingueis De ninguém Mas cedei O passo à ira de Deus Por quanto está escrito A mim pertence a vingança Eu retribuirei Diz o Senhor Pelo contrário Se teu inimigo estiver com fome Dá-lhe de comer Se estiver com sede Dá-lhe de beber Agindo assim Estarás amontoando brasas Sobre a sua cabeça Não te deixes vencer pelo mal Mas vence o mal pelo bem Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Esta palavra Já é em si mesmo O ensinamento Eu costumo dizer Que aqui Quem diz assim Ah, eu não tenho um programa de vida Porque você sabe Que é importante A gente ter um programa de vida Um programa de vida É um mapa Pra gente chegar Aonde a gente quer Não é? Então Se eu não me programar O meu dia de hoje Escapa E eu não faço nada Se eu não tiver Uma rotina Se eu não tiver Uma ideia Do que eu vou realizar No dia de hoje Se eu não tiver Um planejamento O meu tempo Se desperdiça É desperdiçado É jogado fora E se isso acontece Com um dia Que é um tempo Mais Vamos dizer Sob controle Né? Porque É mais fácil Você dar conta De um dia Do que de uma vida Inteira De uma vez Né? Se com um dia Acontece isso Com a vida Mais ainda Nós corremos O risco De desperdiçar A nossa vida Se não tivermos Um programa De vida Você me perguntava Você tem um programa De vida? Mas eu tenho Né? Antes eu andava Com ele no bolso Só que agora De tanto ler Eu já decorei Então ele Tá guardadinho Escrito já Há pelo menos Aí uns Uns 18 anos Né? Mas o seu programa De vida não mudou? Não Quando ele é bom Ele não muda Ele melhora Né? Ele vai se aperfeiçoando Mas Inclusive Porque tem coisas ali Que eu ainda não dei conta Né? Ah, mas Pra que guardar Um programa de vida Que você já testou E não deu conta? Não Eu não desisti Das minhas metas Eu continuo insistindo Nelas Porque são boas Porque são Inspiradas por Deus E se eu ainda Não consegui Algumas Já tô muito mais Próximo do que Há 15 18 Anos Atrás Né? É indispensável A gente ter um programa De vida Ai eu não sei Como montar Se você não sabe Adota um Que tá pronto aqui Olha Aqui é um programa De vida Pra você Esse aqui Cabe No roteiro De qualquer um De nós Inclusive O que eu escrevi Pra mim Não dispense Se daqui De jeito nenhum Pelo contrário O que está aqui É a alma Que anima Até aquelas Pequenas direções Que eu pus Pra minha vida E o que nos diz A palavra de Deus Hoje Nesta manhã Que o nosso amor Seja sem fingimento Amor sem fingimento É o título Que tá aqui Na tradução Da CNBB Que o vosso amor Seja sincero Porque não dá Pra poder ficar Fazendo caricatura De amor Gente Nós estamos Num mundo Que tenta Esconder o verdadeiro Amor Multiplicando caricaturas Sabe? Onde as pessoas Não sabem O que tem valor O que é valor De verdade As bijuterias Se multiplicam A gente tem Muita bijuteria De amor Nos dias de hoje Amor falso Brilha Mas Não tem consistência Sabe Aquele ditado Que diz Que nem tudo Que reluz É ouro Tem muita coisa Que brilha Tem coisa Que brilha Até mais que ouro Mas o seu brilho Não se sustenta É coisa Sem valor Sabe? E por vezes A gente vai Nessa toada Imitando A falsa maneira De amar Deste mundo Porque esse mundo Confunde Sexo com amor Confunde Afeição com erotismo Não é? Esse mundo Entende Que a gente Pegar Que a gente Amar Ou a gente Se amar É a gente Se dar a liberdade De fazer o que a gente Quiser Em busca de uma Felicidade Que muitas Vezes Sacrifica Outra pessoa Não é? Em nome Do amor Desse amor Mundano Quantas famílias Foram destruídas? Sob esse pretexto Eu tenho direito De ser feliz O amor Aqui em casa Acabou Eu não amo Mais a minha esposa Eu não amo Mais o meu marido Então eu parto Para outra Realmente Aí você percebe Que o amor acabou Porque você está Destruindo uma família Né? E é aplaudido Aprovado Pela mentalidade Desse nosso mundo É isso mesmo Deixa para lá É Pega um caminho Mais fácil Está muito difícil Não é? Essa vida É familiar Que você tem Outro dia eu até Partilhava isso aqui Não sorrindo para a vida Porque tinha ficado Escandalizado Com a situação De uma mãe Com vários filhos Entre eles Um filho autista Foi buscar ajuda Numa terapia E a terapeuta Diz para ela Não, foge de casa Foge de casa Abandona o seu marido Deixa o seu filho com ele Para ele cuidar Vai viver a sua vida Vai ser feliz Se você não está aguentando Louca O que uma pessoa dessa Pode ter na cabeça E se ela tivesse obedecido Teria sido a destruição dela Porque você imagina Uma pessoa que está Buscando ajuda Porque não está se aguentando E a outra Manda ela Abandonar simplesmente Aquilo que punha os pés dela Na realidade Aquilo que a conectava Com a vida Que é a família dela Que são os filhos dela Mais importante A coisa mais importante Então Quando a gente Não faz a experiência De um amor verdadeiro Qualquer amor falso Engana a gente Esqueça esse amor De novela Esqueça esse amor De filme romântico Aquilo lá É a história da carochinha Aquilo lá É fantasia Para a pessoa se distrair E passar tempo É um tipo de amor Que não pode ser levado a sério Porque na vida real Ele não só não acontece Como ele não se sustenta É que nem você querer viver De algodão doce É gostoso você assistir Um filme romântico Uma delícia Você é contra Mas eu não Tem filme romântico Que é uma belezinha Só que quando termina o filme Você desliga e diz Agora vamos acordar E vamos viver Entende? Acabou É fantasia Entende? Como eu adoro Algodão doce Amo Sabe? Eu vejo Uma nuvem de algodão doce E eu volto lá na minha infância E viro criança de novo Vou lá e compro E como Não é? Faz mal aquele monte de açúcar Outro dia eu comi tanto Que até passei mal Mas é uma vez na vida Outra na morte Não é? A gente não faz isso sempre Mas ninguém vive De algodão doce Aliás De algodão doce Se morre Não é? Se você ficar comendo aquilo Vai desenvolver um diabetes Não é? E assim vai Uma diabetes Não é? Então Esse amor falso Que a gente está acostumado A ver por aí Ele não sustenta a gente Ele não traz felicidade Ele não dá solidez Aos nossos relacionamentos E como é que a gente faz Para se livrar dele? Comece a amar de verdade Que o seu amor Seja sincero E como é que a gente Tem um amor sincero? Detestando o mal Nos apegando ao bem Que aquele amor Que existe entre irmãos Nos una Por meio De uma Afeição Eterna Que o nosso afeto Seja cheio De ternura Nós não amamos Friamente Gente O amor De um homem De Deus De uma mulher De Deus É um amor Que queima Sabe? É quente Não é? Eu gosto muito Da espiritualidade Dos focolarinos E focolar Quer dizer Fogo, né? Fogo no lar É a lareira É a lareira Que delícia Uma casa Que tem lareira No nosso país Em muitos lugares Nunca vamos ter Uma lareira Dentro de casa Não precisa Nosso Brasil É quente Mas Há muitos pontos No nosso país Que é friozinho Igual a Europa E nessas casas Tem lareira E quando não tem lareira Ah, tem fogão a lenha Hum Né? Quantos cantinhos aí Em Minas Gerais, né? Aqui Aqui em São Paulo também Silveiras Silveiras Cunha, né? Petinho É Quando está mais frio A família vai todinha ali Para a beira do fogão E fica ali, ó Beliscando uma coisinha E outra Conversando Não é? E se esquentando Ao calor do fogo No nosso lar Precisa ter calor Você precisa acender A lareira da sua casa Como é que eu acendo A lareira da minha casa? Amando com ternura Tem que ter afeição No nosso trato As pessoas precisam Sentir o nosso carinho E se é para a gente Ter algum tipo de rivalidade Dentro da nossa família Olha aqui, ó Rivalizai-vos Rivalizando-os Em atenções Recíproca Vamos disputar Quem é que dá mais atenção Para o outro Ser deselosos E diligentes Fervorosos de espírito Servindo sempre Ao Senhor E aí essa palavra Vai dando para a gente Um programa de vida Gente Nos ensinando Como tornar bom Um relacionamento Para um relacionamento Entre esposo e esposa Ser bom Sabe o que a gente Precisa fazer? Tem que pôr bondade nele Cuidado Para relacionamento Entre um pai e um filho Ser bom Tem que pôr bondade nele Estou trabalhando Márcio Num lugar que eu estou Detestando As pessoas não gostam de mim Eu também não gosto delas Relacionamento Está ruim, meu irmão Minha querida No pique que vai Você não vai aguentar O que é mais fácil? Você continuar ali Batendo contra as pessoas E elas contra você Ou transformar Os seus adversários Em aliados Faz amizade Faz amizade Ah, eu não vou me humilhar Quem não se humilha Será humilhado É melhor a gente se humilhar Do que a gente ser humilhado É melhor Vai lá Se humilha sim E se humilhar Não é você Se diminuir Se tornar indigno Não Se humilhar É dar o primeiro passo É ser humilde Vamos quebrar Esse século Sabe De ódio De rancor Faz um gesto De carinho Cumprimenta Mesmo o outro lá Que ignora você Você acha Que eu não vivo Essa experiência? Quantas vezes A gente passa Perto de uma pessoa Cumprimento Faz de conta Que não ouviu Pessoa passa por você Vira esquina antes Faz de conta Que não está te vendo Cada um Adota o comportamento Conforme A sua dignidade A seu caráter A gente não precisa Adotar Comportamentos Que são próprios De um caráter ruim Não é porque a pessoa Faz que a gente vai fazer Qual? A pessoa vira a cara Você não vira A pessoa não cumprimenta Você cumprimenta Existem gente que diz Não acredito Que você fala Com essa pessoa Eu falo Ela não merece Mas eu mereço Falar Eu mereço Ter educação Eu mereço Ser gentil Eu mereço Estender a mão Eu mereço Ajudar a pessoa No mínimo A cortesia No mínimo O respeito Sabe? Colocar Bondade Nos relacionamentos Para que eles Sejam viáveis Para que a vida Possa acontecer Então No seu trabalho Também Na sua vizinhança Também Sabe? Como faz diferença Quando você bate Na casa do seu vizinho Não para levar Uma fofoca Mas para levar Um pratinho De biscoito Dizer Olha Pensei em você Gosto tanto Desse biscoitinho Aqui Quero repartir com você Olha Ganhei esse doce Pensei em você Ganhei esse queijinho Aqui Olha Fui em tal lugar Comprei Trouxe para você Sabão É sabão Né? Mas é assim A gente vai partilhando As coisas Que a gente tem De bom Uns com os outros E isso aproxima Isso quebra O gênio A bondade Ela é Indispensável No relacionamento Entre as pessoas Você não vai conseguir Se relacionar Com ninguém A longo tempo E com qualidade Tá Que mau relacionamento Infelizmente Isso aí Você consegue Sem fazer força Mas se relacionar Bem e de verdade Você não vai conseguir Sem colocar bondade Sem bondade Você vai contrair Igual contrai doença Você vai contrair Um tipo de relacionamento Que você não vai querer Para a sua vida Os tribunais Que a gente enfrenta Quando nas nossas relações A gente não põe bondade Colocar bondade Porque quem não é bom Não está cumprindo A principal vontade De Deus Para a sua vida Qual foi a palavra Que o Padre Jonas Trouxe para nós Aqui nesse momento? Olha A verdadeira regra É esta O primeiro é Deus O segundo é o próximo E eu sou sempre o terceiro É nisso que consiste A felicidade Como é que a ordem Que a mentalidade Desse mundo Sem Deus Propaga? Porque você há de convir Comigo Que tem um mundo Que está Nem aí Para Deus Deus é uma ideia Para eles Para essas pessoas Para essas expressões De arte Porque tem muita gente Que está comunicando Um ateísmo Uma descrença Terrível Através da arte Por isso você tem Que tomar cuidado Com o que você escuta Com o que você vê Porque você está Pondo veneno para dentro E não está percebendo Segundo a mentalidade Deste mundo De trevas Como é que a coisa funciona? Primeiro eu Sou eu É a minha vida São os meus prazeres São os meus sonhos Os meus deleites E a pessoa Se torna como um câncer Na vida das outras Câncer é uma celulazinha Que come tudo em volta Saber? É uma célula Com Ânsia De imortalidade Câncer é uma célula Que não quer morrer E porque ela não quer morrer Ela vai engolindo tudo Engolindo tudo Engolindo Até que ela mata O que mantém ela viva Que é a pessoa Aí morre a pessoa Ela morre também Tem gente Que nem um câncer É por causa do egoísmo Ela tem tanta ânsia De viver Que ela vai devorando Todo mundo à sua volta Por fim Não sobra ninguém Quando não sobra ninguém Ela não tem mais razão De viver Jesus veio trazer a luz Para esse mundo Gente E quem não ouve O que ele ensina Caminha na escuridão Caminha na desgraça Caminha na tristeza Caminha fora da vida Impossível ter felicidade Impossível Impossível ser livre Sem Jesus Impossível Eu gostaria de dizer Para você que tem Outra alternativa Mas não tem E digo Graças a Deus Não tem Graças a Deus Seria bom dizer Ó tem aqui Essa outra possibilidade Mas o que nosso Senhor fez Foi tão bem feito Foi tão perfeito Foi tão suficiente Que falar em outra possibilidade Em outra É probabilidade Em outra oportunidade É desperdício Sabe Ele nos garantiu Um caminho De felicidade De salvação A gente despreza Por falta de fé Por falta de confiança E damos ouvido A esse mundo Que diz Primeiro eu Depois os meus Depois os outros E quem sabe Deus Inverteu tudo Inverteu tudo Aí isso também É um programa de vida Só que não sobe Ele desce Para o inferno Entende? Ele leva a pessoa Para o inferno Lá em casa Uma das coisas Que eu procurei fazer Assim Sistematicamente Foi essa Chamar os meus filhos Pequenininhos E dizer Primeiro Deus Ele é o nosso Maior amor Mas você ama A Deus Mais que tudo Pai Mais que tudo Filho Mais do que a mamãe Mais do que a mamãe Mais do que a gente Mais do que vocês E vocês também Precisam amar Primeiro a Deus Ah, mas por quê? Porque sem Ele A gente nem se teria Um ao outro Ele é o autor Da nossa vida Ele é quem nos ama E quando Nós passarmos Um da vida do outro Quando seu pai Já não estiver mais aqui Haverá alguém Que nunca te deixará Que te ama E vai estar com você Desde Está com você Desde o momento Que você Passou a existir Até o momento Que você Der o seu último respiro Ele estará ao seu lado E esse é Deus Primeiro Ele Primeiro Deus Depois sim Como disse o Padre Jôno Os outros Juntamente conosco Ali Juntinho Amando o próximo Como a nós mesmos Não é assim Que a palavra de Deus Nos diz Amarás Senhor teu Deus Em primeiro lugar E ao teu próximo Como a ti mesmo A Deus Em primeiro lugar E o outro Como nós nos amamos Em pé de igualdade Mas na ordem Do serviço Servo o outro Primeiro Que se cada um De nós Tomarmos a decisão De ajudar o outro Ninguém passa necessidade Por que que nesse mundo A gente passa necessidade Porque É Aquela Mentalidade Infeliz E diabólica Disfarçada De De boa Ideologia Não é Cada um por si E Deus por todos Essa ideia De cada um por si E Deus por todos Transformou nações Amigas Em inimigas Colocou amigos Em pé de guerra Fez Que onde havia Abundância As pessoas Passassem necessidade Não é assim não É repartir o pão O que eu tenho Eu divido com você Sabe É tratar o outro Com bondade E dignidade É preciso amar É preciso tratar Com bondade E respeito Toda e qualquer pessoa Por pior que ela seja Mas essa pessoa É muito ruim Por pior que ela seja A gente tem que tratar Com respeito E tem que tratar Com bondade Ainda que você diga Que essa pessoa Ela é miserável Que essa pessoa É uma ridícula Ainda que você tenha Dito isso no passado Ainda que você pense assim Como é que você precisa Tratar a pessoa Porque você é Uma pessoa de Deus Com bondade E com respeito Porque a gente Nunca deve esquecer Que tanto na pessoa Que nós mais amamos Quanto naquela pessoa Que mais nos irrita Vive o Espírito Santo Deus habita A pessoa Que a gente Mais ama Como também Habita Aquela pessoa Que nós mais Tendemos A desprezar Porque Ele A criou Ele a amou E dentro dela Está o Espírito Santo Que também habita Em você Sabe Nós estamos ligados Uns aos outros Por mais que a gente Diga que não E por mais que a gente Não queira Nós estamos ligados Uns aos outros Então há muita gente Que age de modo ruim Não é porque Simplesmente querem E são ruins Há muita pessoa Que age de modo ruim Porque são atormentadas Pelo mal São pessoas Que são atormentadas Pelo medo Pelo desamor Você já viu Quem passa fome Se comportar Diante de uma mesa Farta A pessoa que passa fome Quando vê comida Avança Porque a vida inteira Faltou Aonde chegava A comida Desaparecia Em segundos Então era uma questão De sobrevivência Aonde A comida É sempre abundante Onde tem comida De sobra As pessoas Nem fazem conta De comer Porque sabe Que a comida Está ali A disposição Para a hora Que quiser A mesma coisa Acontece com amor Tem gente Que foi tão Negligenciada A vida inteira Tem gente Que sofreu Tanto desprezo Tem gente Que foi tão Humilhada Tem gente Que foi tratada De uma forma Tão desumana Que a necessidade Que a pessoa Tem de amor É tão grande Que ela sai Devorando Tudo que está À volta Aí ela quer Aparecer Aí ela passa Por cima De quem está Perto Aí ela quer Abraçar Todas as oportunidades É uma ânsia De viver Que faz com que Ela sufoque As outras pessoas É mais digno De pena Do que de raiva A gente tem que ter Compreensão Com a pessoa Agora Além disso É uma ilusão Você pensar Que todo mundo Bate bem da cabeça Tá certo? Tem muita gente Com cara de normal Que é atormentada Que precisa Que precisa De acompanhamento Médico Que precisa De tratamento Que precisa De ajuda Psiquiátrica Psicológica Precisa A pessoa não Dá conta De si mesma Sozinha A gente quer Entrar Em conflito Com a pessoa Impede igualdade Com a pessoa É desumano Seria a mesma Coisa De uma pessoa Que está bem Fisicamente Querer entrar Em confronto Com uma pessoa Que está doente Fisicamente Não está certo A gente perdeu Sabe Certas noções E deixamos escapar Certa sabedoria Quando eu era pequeno Né Eu tenho 49 anos Quando eu tinha lá Os meus 6, 7 anos A minha família Ensinava Para a gente correr De louco Porque toda cidade Tinha o seu louco Não tinha? Tem Toda cidade Tinha o seu louco Não é? A pessoa que Era insana Que ficava às vezes Vagando pela rua Então todo mundo Sabia quem era O louquinho da cidade O louquinho da rua E você não podia Dar mole Porque ele dava pedrada Uma das coisas Que eles mais Sabiam fazer Era dar pedrada Não é? Dava pedrada Corria atrás Batia com o pau E criança Atormenta A pessoa É diferente Então Aquelas pessoas Que estavam Atormentadas Na sua mente Já tinham Pé atrás Com criança Também A gente Esquece Disso A gente Cresce E vai medir Força Com gente Que não está Batendo bem Do juízo O que vai Acontecer Com você Se você For disputar Com uma pessoa Que não tem Medida Adivinha Faz uma força Então Meu amigo Põe a bondade Tenha caridade Márcio Mas não dá Para saber Então Na dúvida Use de bondade Com todo mundo E mesmo Que a pessoa Não seja Uma atormentada E você não sabe Se ela Está sendo Atormentada Pelo mal Use de bondade Com ela Tem gente Que não está Atormentada Por uma doença Mental Mas tem gente Que está Atormentada Pelo mal Está sendo Aporrinhada Pelo maligno Ou você Acha que a tentação Não instiga a pessoa A palavra de Deus Nos diz Que o Espírito Santo Fala no coração Do homem de Deus Mas a palavra de Deus Também fala Que o pecado Cuxicha No coração Do pecador E o pecado Aqui é pecado Com P maiúsculo É o maligno O diabo Usa das nossas Inclinações Para sugerir Para nós O que ele Quer de nós Entende? E quer fazer da gente Um instrumento De desamor Tem pessoas Que são atormentadas Pelo medo Não é que a pessoa Não quer Não dá conta Tem medo Tem gente Que é atormentada Pelo desamor Então eu não posso Ser cruel De coração Como aqueles Que a tentação Não deixa em paz Numa comunidade Como a nossa Comunidade Canção Nova Tem muita gente Aflita Com certeza E que nem fala Que esconde Às vezes Atrás de um sorriso Verdadeiras lutas Espirituais Verdadeiras batalhas Interiores Batalhas emocionais Às vezes a pessoa Está no limite E a gente Não percebe E aqui Olha É uma exortação A todos nós Carismáticos Que muitas vezes Trocamos Os dons Do Espírito Santo A oportunidade De termos Verdadeiros grupos De oração Entre nós E usar os dons Que Deus nos deu Para curar uns Dos outros Nós ficamos Simplesmente Articulando Né Vislumbrando Aí Pretensos Psicólogos Sem formação Né A pessoa não tem Informação Na matéria E fica atuando Como se fosse Não é Procurando ali Criar um diagnóstico A partir das leituras Pessoais Que ela faz E dando direções Que são vazias Umas para as outras Não O Senhor O Senhor colocou Na nossa mão Um meio Poderoso De libertação Que são os dons Do Seu Espírito Santo Para que nós Possamos rezar Por essas pessoas Também E por nós Mesmos Também Porque nós Precisamos De cura interior E vamos Precisar Estar em processo De cura interior A vida inteira Eu não estou Como eu estava Quando eu comecei Minha caminhada O que Deus Já consertou Na minha vida Você não tem ideia Mas eu olho para mim E eu vejo Tem muita coisa Ainda por fazer Então eu não posso Ser cruel Com aquelas pessoas Que a tentação Não deixe em paz Pelo contrário Nós precisamos Levar para essas pessoas Alívio Nós precisamos Levar paz Do mesmo modo Que nós gostaríamos Que elas Fizessem conosco Do jeito Que você gostaria De ser tratado Começa a tratar Como é que você Gostaria que seu marido Tratasse você Começa a tratá-lo Essa linguagem Até um elefante Entende Até um gato Um cachorro Entende Quando você Começa a tratar Um animal Com ternura Ele amansa Não é assim? Mas ainda Gente Começa a tratar Do jeito Que você Quer ser tratado E você Será tratado Se você Começar a tratar Sua esposa Com grosseria Ela vai ficar Grossa com você Irmão Se você Não tem paciência Com a sua mulher Ela não vai ter Paciência com você E se você Constantemente A desrespeita Ela vai perder O respeito Por você Só tem um jeito De você ser respeitado Pela sua esposa Respeite-a Só tem um jeito De que o seu marido Seja paciente Com você Você precisa Ser paciente Com ele Mas queria tanto Que meu esposo Me compreendesse Você vai precisar Mostrar compreensão Com ele E de tanto Você ser compreensiva Uma hora Ele vai ceder E ele vai entender Que existe um outro Jeito de fazer As coisas Que passa Pela compreensão Sabia? Ah, eu tenho feito Há muito tempo Não vejo resultados A gente sempre pode Fazer de uma forma Melhor Sabe? E as vezes É que nem galo É carne dura Tem que cozinhar Mais tempo Então você vai ter Que usar Mais tempo De compreensão Mas é assim Que se faz Não é? Teve coisas Lá em casa Entre eu e a Rose Que não foram As palavras Que fizeram acontecer Eu e a Rose Nós não temos Uma vida teatral Eu e a minha esposa Nós não fazemos As coisas Para que os outros Vejam Entende? O meu afeto Com ela Ele é verdadeiro Ele é espontâneo E eu lhe digo Em casa É muito mais Muito mais gostoso Muito melhor Muito mais espontâneo Muito mais livre ainda Não é? Mas isso Foi uma conquista Que as vezes A pessoa olha E diz assim Vocês tiveram sorte De se achar Um ao outro Não Não foi sorte Teve sim A graça de Deus Que faz A gente conhecer Um ao outro Como você também Teve essa graça As vezes Uns deixaram passar A graça Mas que Deus deu Deu Né? Depois Teve ali As minhas escolhas E as dela Porque quando eu e ela Nos olhamos E nós nos avaliamos Teve a mão de Deus Para a gente se encontrar Senão isso nunca ia acontecer Mas na hora de escolher Ela me escolheu E eu escolhi Nenhum dos dois Casou enganado Tá certo? Depois A gente teve Que se lapidar Só que nós Tínhamos princípios Que nós nunca Abrimos mão Eu era por ela E ela era por mim E as coisas Que nós vivíamos Na nossa intimidade Diziam respeito a nós Então nós Nos respeitávamos E com respeito E amor Nós fomos construindo Um relacionamento Maravilhoso Só que muitas Das coisas Que nós precisamos Ajustar entre nós Não foram por meio De palavras Foram por meio De atitudes Já que eu quero Que ela seja assim Então faço eu primeiro Já que eu quero Que ele seja assim Faço eu primeiro Gente isso foi Transformador No nosso relacionamento Eu digo Será no seu também Não só no seu de casado Em todas as relações Da sua vida Então coloque a mão Sobre o seu peito Um pouquinho Feche seus olhos A palavra de Deus Nos diz Para que nós Façamos aos outros Tudo aquilo Que nós Desejamos Que as pessoas Façam por nós Façam por mim Feche seus olhos E peça Vem Espírito Santo Mostra-nos O que é Que nós Devemos fazer Já pelos outros Pede a Deus A graça Pede a Deus A coragem A coragem De não deixar Para amanhã O bem Que você pode Fazer hoje Porque o bem É dobrado Quando a gente Faz logo Quando a gente Visita logo A pessoa Quando a gente Faz logo O serviço Quando a gente Faz logo A caridade Peça a Deus A graça De fazer o bem Para as pessoas Não forçando Os outros A fazer o que Você pode fazer Sozinho Não tornar a vida Dos outros pesadas Sempre fazendo Corpo mole Para que alguém Venha carregar A gente Peça agora A graça Ao Espírito Santo Ser humilde Porque o orgulho Faz a gente Pagar um preço Mais alto Que as coisas Mais necessárias Como comida Como bebida Como abrigo Como roupas Pelo orgulho Nós podemos perder As coisas Mais preciosas Pelo orgulho A gente pode perder Um filho A gente pode perder Um casamento A gente pode perder Uma pessoa Que a gente ama A gente pode perder A mais preciosa amizade Por causa Do orgulho Não deixe o seu orgulho Dominar você Às vezes Nós sofremos Muito E punimos As outras pessoas Pensando naquilo Que poderia ter Acontecido Mas não Em função Do que de fato Aconteceu Divino Espírito Santo de Deus Esvazia O nosso coração Agora De todas As situações Desgastantes Desgastantes Que foram fazendo Com que eu nutrisse Raiva Pelas pessoas Que estão À minha volta E pelo amor Que eu tenho Ao Senhor Eu peço Dá-me o teu Santo Espírito Para que eu possa Perdoar Para que eu possa Desculpar Reze Você que está Sentindo O seu coração Atribulado Nesta manhã Talvez até Com raiva Peça a Deus Para tirar Esvaziar Todo o sentimento De raiva De dentro de você Quanto mais Você for bondoso E quanto mais Você tratar As pessoas Com consideração Mais as pessoas Vão amar você E vão fazer O mesmo Por você O segredo Para ser amado É o mesmo segredo Para melhorar Para melhorar a nossa família Para melhorar o mundo Você sabe Que segredo é esse É amar primeiro Ame primeiro Dá-me Senhor Esta graça Enche-me Senhor Com teu Santo Espírito Ele veio e ensinou Que o amor conduz A unidade E que repartindo E que repartindo o pão A paz se faz realidade Que é preciso muito mais Que um poema e um revão É preciso que um homem Abra o seu coração A paz que é tão sonhada Cantada em canções tão lindas E só chegará Só chegará até nós Vamos ouvirmos a voz do Senhor A paz que é tão sonhada A paz que é tão sonhada Que roteiro lindo Que roteiro lindo A palavra de Deus Nos inspirou E agora É põe em prática Val Vamos lá Vamos lá Respeito e bondade Gente Não faz mal para ninguém Todo mundo precisa Todo mundo Todo mundo Olha família Obrigada por rezar com a gente Vi aqui Inúmeros pedidos de oração Conte conosco Estamos rezando Recebendo por você Tá bom Muita gente já fazendo a doação Através do Pix Então muito obrigada A você que já abraçou Esse mês de junho Com a gente Na nossa meta De evangelização Eu vou trazer aqui Algumas participações Mas aliás A participação Na hora já vai avançada Da Nildaci Eu fui olhando Paula Aqui nos e-mails Aí eu vinha Eu nem cheguei No primeiro seu ainda Viu Nildaci Mas ela colocou assim No sábado Boa tarde Val Hoje é sábado E é mais um dia Para ajudar a canção nova Está aqui meu comprovante Aí quando eu olhei aqui Nas doações de ontem Foi domingo E tinha de novo Da Nildaci Ela diz Val segue meu comprovante Porque domingo também É dia de ajudar Feliz domingo Para todo mundo Beleza Aí eu achei um dos Dos e-mails dela E ela disse assim Val esse mês Eu vou mandar Todo dia o Pix Porque eu amo a canção nova Que belezinha Amo todos vocês E vocês são uma benção de Deus Na minha vida Então muitíssimo obrigada A tantos que como ela Tem nos ajudado Testemunho de uma pessoa Que pediu para não se identificar Curtinho E ela diz assim Olá família canção nova A canção nova foi E tem sido sustento Para minha família Em março de 2023 Ouvi um testemunho No Sorrindo para a Vida De uma mulher Que tinha um problema Na justiça Em uma das fases Do concurso público Que ela havia passado E ela então pediu A intercessão Do Monsenhor Jonas E foi atendida Não esperávamos Que isso poderia acontecer Também conosco Aqui em nossa casa Em abril Meu esposo Estava numa mesma situação Em uma das fases Do concurso Era impossível A reversão Da resposta E do resultado Foi então Que eu pedi A intercessão Do Monsenhor Jonas E graças a Deus Val Nós tivemos O resultado positivo Por isso E por tudo mais Eu fiz uma intenção De todos os meses Dar o meu algo a mais Um pix mensal Para a canção nova Como forma de agradecimento Por tudo que vocês Representam para nós Deus abençoe vocês E eu encerro Como tantos Que experimentaram A graça de Deus Porque o concurso O meu esposo Foi aprovado E uma alegria E uma vitória Nas nossas vidas Por esta alegria E por esta vitória Eu digo o que? É por isso Que eu ajudo A canção nova Diz a palavra de Deus Que Deus é o Deus Dos vivos E não dos mortos Aqueles que partiram Desta vida Estão na amizade de Deus Despertos para Deus Que não há tempo Depois da morte Se entra na eternidade E nós sabemos Que aqueles que estão Junto do Senhor Têm um grande poder De interceder por nós E nós temos recebido Muitos testemunhos De pessoas Que sabendo Da amizade Que o Padre Jonas Sempre teve Com Deus Com nosso Senhor Recorrem a Ele Pedindo a sua oração A sua intercessão E têm testemunhado Grandes graças Graças a Deus Não é Márcio? Graças a Deus Obrigada a você Que mandou sua mensagem Aqui para a Val O tempo corre aqui Não deu tempo De a gente ler todos Obrigada pelo carinho Do acolhimento Estou de volta Aqui no Sorrindo para a Vida Muitos abraços E aí a gente gastou Um tempinho Falando dos camelos O pessoal lá no YouTube Mandando dizendo Quanto camelo Que o Márcio vale Quanto camelo Que o Cassiano vale No final falaram assim Márcio Todos vocês valem 100 camelos Então muito obrigada Você que não assistiu Não entendeu do camelo É com S Sem camelo Sem camelo Olha aqui o camelinho Que eu trouxe o presente Para o meu diretor Que ele falou Que era para eu trazer Um camelo Eu e o sapo Vamos ver se o sapo Traz o camelo teu Mané camelo Mané camelo O Márcio A gente chegou ao final A gente vale o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Vai me comparar Com um camelo Eu não estou entendendo É que alguém O Val É que alguém Tem que fazer Eu sorrindo para a vida Alguém sorrir para a vida Eu quero agradecer Márcio A todos que participaram Até hoje Do nosso projeto Da Em Almas Esses sócios maravilhosos Vamos atualizar A campanha do projeto Da Em Almas Chegamos aos 7% Atenção família Subimos 3% Está faltando 93% A conta é fácil Temos Atenção 19 dias úteis É muito importante Márcio Agora a gente pegar firme Todos os dias Pelo menos 4,89% ao dia Para a gente chegar aos 100% 5% ao dia Todos os dias Márcio Vamos lá? Vamos lá Está possível para a gente Viu meus queridos Entramos nesse mês De junho Não é? Com quase alcançando 100% em maio Agora é darmos Os nossos passos Para realizarmos em junho Que a gente não conseguiu No mês passado Os 100% Quero agradecer a todos Paula está mostrando aí Na tela o boleto Quem tem o boleto Pode usá-lo para isso Mas quem não tem boleto Não perca tempo Já entra pelo Pix Você pode ajudar a Canção Nova Fácil, fácil hoje Através do Pix.doação Arroba Canção Nova Essa é a chave Para que você possa Ajudar a Canção Nova Nesse dia de hoje Amém Olha Anota aí o Pix Da Canção Nova E realize a sua doação E eu prometo amanhã Conversar um pouquinho mais Sobre a campanha desse mês Porque nós temos presente Para o sócio Viu Que contribui nos duas vezes Amanhã eu falo mais sobre isso Mas obrigado pela tua presença Muito obrigado Valeu Valeu Deus abençoe Val Até amanhã Se Deus quiser família Muitíssimo obrigada Pela tua contribuição Por estar juntinho com a gente Quero ver caravana de Brasília Porque não apareceu Brasília Acampamento Sorrindo pra vida Anota aí Falta 88 dias Qual é a data? É dia 1 É 2 e 3 de setembro Estou esperta lá Voltei animada Valeu Arthur Obrigada Cassiano Vamos encerrando? Vamos Vamos Com a fé em Deus Vamos Bom demais Bom demais é tê-lo aqui Vai lá O amor De Deus em mim Está também em você Está vivo em nós Em nome é Jesus A verdade O caminho E a luz